Depois de isso, nós começamos a fazer um bico de fogo e, de repente, oçãs aconam. Dez centavos, cinco centavos, até dois dólares. O fato de isso, nós começamos a fazer um bíblio. Então, além disso, nós não conhecemos a Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? E depois o contato com o Natalino Guzmão, confirma, e o Guzmai deixou a carta de convite, e eu confirmava a carta de convite, e eu acabei de fazer a carta de convite, e depois eu acabei de fazer a carta de convite e eu coloquei a carta de convite, Depois, a carta de convite, e a lorra era o ba-ba-zartete, ba-me-nirai a leu-re-ma-na-ba, a leu-re-ma-mai-de-li, o alin-ru-a, alin-ki-kua. O e-tiba-lete-ne, a me parato, asai-foto, o paisaje-nebê-ma-fura-close. Asai-foto, bem-mores-e-da-nubi-túnu-se-ra-il-olong. E a parati-motor-ha-ra-i-a-ba-leta-cuak-ne-bê-na-li-ho-na-con-u-he-la, quando falassem-te-hi-da-lê-ma-fura-lú-空-lose-ma-lolga-prätta. Idem-te-hi-da- oui? Evidem-te-wa-dellvania, l khiau-bel danke-forgânia, илиwati-a- campeonomi-deso-sweilerpresses, j annunifieres- cré الدāja-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da sazia-da-da-da-da, once Christine K мираughniu-こ o zwischen. depois de agora é a música fora também é a bica neve maco em mambo bica fone de repente os anacona os anacona os anacona os anacona 10 centavos cinco centavos até dois dólares 22 dólares os anbarak tbc bico fato que denilaram todo o sambal o monotone e é belaram então além da o camusano a bíblia ea bíblia ea momento estou a história com nova mas jesus cristo lá lá durante o ronato nulo nilaram ea dia botenta jesus de ano se o adora ao do cultura na eau house for ricos em toma que é mundo nebo ano e quando ele foi mandando a honra nota que era escata e dané tentação amy haula velvote os an ausente que a banhe diabo macau ela tentação e dani amy sa motor amy reza pia miranda tom uma botulada o dia e depois de toma hava no incômodo na queda e a relação ao convite e dano bem macamua a toforma e auguri e depois suscitei E aí, o dia 16 de maio, o dia 20 de maio, eu vou confirmar o que está pronto na carta a Tumayla. E depois, eu cheguei o e-mail, nós temos a carta da Tama, a carta do Vaticano. E eu senti que significa fixo. E aí, o dia 16 de maio, eu vou confirmar o que está pronto na Tama, o dia 20 de maio. Eu vou confirmar o que está pronto na Tama, o dia 16 de maio, eu vou confirmar o que está pronto na Tama. e em carga um prefeito do de castério para cultura e a educação pearl mecra aí que assim não sei da torre para o refina e são prefeito do de castério para comunicação e assim vou agora a grada ia letra leu em logo logo de cultura ed educación é ele a tela de la tele a colina o osmone e e carta A gente saiu dia 16 de maio de 2024, a gente saiu dia 20 de maio. E a gente confirma que a gente me falou, a carta convite, a lei de Agba, a confusão, e depois de ler, a gente me falou, 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 depois de ir a fulano, em abril, quando Pascua, a gente do grupo Wings Angel Timor, organiza concierto espiritual, Wings Angel Timor, a minha moto, e depois o Vaticano prepara o programa e o Vaticano confirma o Padre Timorão e convida o Comedianza e o Mundo Toma e o continente da Europa, nação Lubuquida, continente da América, nação Balu e continente da Ásia e o Timor-Leste o Vaticano decide que a nação do Timor-Leste representa a Ásia e depois do Dané confirma o Padre Timorão e depois do Dané também representa a nação e depois do Festa, nós convidemos para quem está no time e depois do Dané também representa a nação o vaticano mostra a igreja católica e o mundo e eu contente também graça ainda a beleta em convite né mas depois dele né o coco confirma vale a marca a final dele lá e orçamento leia orçamento bairro via e aí